A Princesa da Chuva Quando nasceu a Princesa-Prince Linda, há muito que as vagas andavam arredadas no Reino dos Reinetes, onde reinava o Rei Reinaldo. Mas como a Rainha Regina era muito conservadora e queria por força que a sua filha fosse parada por três fadas, mandou para o anúncio em todos os jornais do Reino. Três fadas precisam-se, paga-se bem, exposta ao Palácio Real.